Surto coronavírus detecta e afim, fulano dezembro, tinanrinrua sanuloresencia e a cidade de Wuhan, província Ubei, China Central, provoca infecção respiratória na pneumonia. Também o líder nacional, Maria Alcatiri, o governo atual neste conabou orçamento do 10º Nebe Iha, atualizado o desafio relacionado ao coronavírus. O coronavírus tem que exigir, mas o governo explica de dia, se ainda me prepara agora a do garante e proteção da cidadão, não se ainda me cidadão e vida. A saída da cidadão e vida tem que rala a proteger a minha família, para o meu vizinho. Mas vem, estamos tendo a rússia para o governo. Há tuas honestas, não podia para o público, explica o orçamento do 10º Nebe Iha, que lá há um fórum, assim, o governo. Moloque na Comissão Efe, Parlamento Nacional, rala audiência ao ministro da Saúde Interina, a moto colinha ministerial e ao Parlamento Nacional, onde explica a medida de atuação conabou o coronavírus. Mas que foi o treinamento da equipa de atendimento ao coronavírus, mas, em realidade, atendimento é o máximo. No equipamento, a tu protege a equipa de saúde é o suficiente. Celestina Teles, Jaime dos Santos, de IEMEN.